Pelo branco como aneto, seus olhos são como chama de fogo Os seus pés como latão reluzente, no seu peito cinturão Escuta! Da sua boca sai uma espada super afiada Ela tem dois filhos Eu ouço o som de muitas mãos Sinto um cheiro de pés como Meio sete casais de ouro João viu o filho do homem Senhor do Senhor Seu rosto brilha mais que o sol Jesus Cristo é o seu nome Seu rosto brilha mais que o sol Jesus Cristo é o seu nome Mas ele vem montar no pavado branco Que é só tudo o mesmo estômago Mas sua força está estreita Ela é rei do rei E o Senhor do Senhor Sua glória se for Quem se vê aqui? Quem se vê? 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 Esquecer, é sinal que a igreja Aratói nos morrer E na periga do dia Todos os joelhos te dobrarão A cabeça vai ser fim Outra vez valer, 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 valer Valer, 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 valer Valer, 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 valer A cabeça vai ser fim E na periga do dia 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 Eu vou te dar mais Amém. Amém.